Olá meus amores, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu sou a Elga do canal Primissa Garden E hoje nós vamos falar sobre esta deudade que está aparecendo para vocês Olha que coisa mais linda que é esta suculenta Eu já andei tirando muitas fotos delas e colocando aí no Instagram Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá Primissias Underline Garden Eu costumo sempre estar postando as fotos das plantas que eu vou adquirindo E aí depois que eu vou organizando para fazer os vídeos delas Então eu já coloquei foto dela lá porque eu estou incrivelmente apaixonada Essa daqui é uma plantinha que eu queria há muito tempo, essa suculenta O nome dela é Pacifitum ovíferum E ela tem um nome popular de suculenta pedra da lua Olha que linda Assim que eu adquiri ela, eu tive bastante dúvidas se tratava de uma Pacifitum ou de uma Sedum Craig Então eu coloquei naqueles grupos que eu faço parte do Facebook Para perguntar se alguém podia me ajudar a diferenciar Porque elas são realmente muito parecidas Quando eu fui procurar na internet Elas bem similares com o mesmo nome Então eu pesquisei no Facebook E duas pessoas apenas se arriscaram a me ajudar e a responder E uma pessoa disse que era a Pacifitum ovíferum E outra disse que era a Sedum Craig Então ficou difícil, né? Aí eu preferi ficar com a Pacifitum ovíferum Porque é pedra da lua e eu achei muito parecida Olha só Pode ser que eu esteja errada? Sim, pode ser que eu esteja errada E a forma de nós diferenciarmos ela Vai ser através das flores Porque eu vi que as flores são diferentes Então eu tenho que esperar florir Uma é amarelinha com fundo vermelho E a outra é creme A Credum, a Craig, aliás Ela tem a flor na cor Então eu vou ter que esperar ela florir Para a gente tirar essa dúvida Mas eu estou gravando ela com a Pacifitum ovíferum Acho que eu não estou errada Gente, olha que linda Ela possui essa cor mais escura Esse verde bem escuro E com esses tons meio... Ela tem um tom meio pruliláceo Está dando para vocês verem? E essa pruína que fica em cima Ela dá um toque todo diferente Para as folhas dela, né? Então realmente parece, olha só A pedra, uma lua, né? Olha que graça Ela tem as folhas ovoides, né? Que são essas folhas grandes Nessa forma meio globosa, assim Bem suculenta mesmo Bem gordinha Gente, o que atrai a beleza dessa planta Ela é muito gordinha Eu tenho que resistir Porque eu fico colocando a mão Toda hora Eu não posso pôr Porque eu quero manter a pruína dela, né? Se a gente colocar o dedo Fica até com as marcas Das nossas digitais Olha lá, está dando para vocês verem? Tem digitais minha até dizer chega Porque ela é toda geladinha Ela é toda suculenta Ela é maravilhosa Ela é muito linda Então ela é uma suculenta Originária do México Então as suas flores, né? Da Pacifitum Elas são flores avermelhadas E elas surgem no inverno Ela é uma planta que gosta de sol pleno Ou meia sombra, meio sol Então se você colocar no sol pleno Ela vai ficar com essas nuances Mais lilases, mais acentuadas Meia sombra, meio sol Ela vai ficar um tom mais azulado Por causa da pruína e a folha verde, né? Então dá esse tom mais azulado A multiplicação dela se faz por estacas de folhas Então vocês podem tirar a folha E colocar na terrinha Que ela já emite mudas Eu vi que é muito rápido A emissão de mudas dela Aqui a minha, olha só Tá saindo uma mudinha aqui embaixo Deixa eu ver se eu foco melhor Meu celular Ó, uma muda ali embaixo Tá vendo? E aqui também Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Tá saindo aqui, ó Tá saindo folhinhas novas Eu acredito que vai ser uma mudinha Que vai sair dali Então ela se reproduz bem rápido Cresce rápido também E ela fica mais pendente, sabe? Ela vai ficando Se você colocar ela num vasinho Pra ficar pendente Depois ela gosta de ficar mais pendente Acho que por causa do peso do galho, né? São muito... Ó, meu vasinho tá quase querendo tombar aqui Põe de lá Eu fiz uma arte de tentar Eu ia tentar plantar ele Nesse vaso aqui, ó Mas eu me arrisquei E vi que realmente não ia caber Muito pequeno pra ele Né? Eu ia ter que pôr pouca terra Aí eu não quis colocar aqui Mas eu ia plantar neste vasinho aqui, ó Aí ia colocar essa pedrinha pretinha Que ia combinar, né? Ia dar todo um visual Deixa eu colocar essa pedrinha aqui Pra ajudar a equilibrar o vaso Porque o vaso tá querendo tombar Olha só que lindo, gente Tem tudo a ver, né? Então, assim Essa suculenta eu acabei de adquirir Muito linda E conforme ela for evoluindo For crescendo Ou eu for fazendo mudinha delas Eu trago pra vocês Pra vocês verem, né? Como é que elas estão se adaptando Ela é uma planta que vocês têm que tomar Bastante cuidado com as regas Porque senão ela mela, né? Porque olha só a quantidade de reserva De líquido que ela tem Nessas folhas gordinhas Então sempre que você pegar a suculenta Quanto mais gordinha ela for Mais cuidado com a rega Você tem que ter Pra não melar Porque senão você vai perder ela Esses espaços aqui Olha só Quando eu comprei ela Já veio com as folhinhas todas murchas Tá vendo? Aqui todas as folhas meladas Então eu suspendi a rega E fui regar Eu vou regar agora de pouco Um pouquinho de água Porque eu fui tirar ela do vazio E queria tirar com o substrato úmido Pra não quebrar o torrão, né? E aí Como eu vi que não deu certo Eu devolvi Não quis fazer a arte Mas é isso, gente Um vídeo bem rápido mesmo Só pra mostrar pra vocês A graça que é este Pac-Pheaton Lindo, lindo, lindo Pedra da Lua Eu estou encantada com ele Eu acredito que vocês também gostam Desse tipo de suculenta Se vocês estiverem aí Fala pra mim Como é que está sendo o cuidado Se é simples Se vocês tem bastante muda Eu quero fazer bastante muda Se o Alexandre passar aqui Ele já começa a tirar as folhinhas Pra fazer muda E eu gosto de deixar a planta crescer mais Não gosto de ficar tirando as folhinhas não Mas quando eu vejo que vai cair Aí eu já pego a folhinha E já ponho pra fazer muda Ou se vocês verem Quando elas vão ficando velhinhas Elas vão começando a perder o tom Elas vão ficando um tomzinho meio choco Sabe? Quando você vê que a folhinha já não está muito Viçosa mais Aí vocês não esperam cair Já pegam e já colocam na terra Para eu fazer muda delas Tá bom? Então o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Olha só Se inscreve no canal Curte Compartilha aí Na rede sociais de vocês Olha só a minha A minha outra suculenta Que eu acabei de gravar o vídeo Pra vocês Que é a Sinocrassula Iwanense Linda, né? Está aqui, ó Muito bonitinha Se vocês não assistiram Eu fiz lá dois vídeos atrás E é isso aí Pra vocês não perderem nada Gente Se inscreve no canal Me ajuda aí Tá bom? Compartilha nas redes sociais Aí sempre que eu postar um vídeo Vocês já vão ficar sabendo Dá bastante like Me ajuda Tá bom? E se inscreve no Instagram Vai lá No meu Instagram Eu tenho poucos seguidores Eu coloco muitas fotos lá Vocês vão gostar Das plantas que eu tenho em casa Dos meus cachorrinhos Tá bom? Um beijo pra vocês então Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau